Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem, galera, antes de mais nada, eu comento aqui se vocês curtem ou não Marília Mendonça, hein? Se ou não vai a cantora Marília. E agora vamos aqui de vídeo, porque vamos trazer informações novas aqui a respeito da gravidez da mesma, né? Felicidades ao casal, eu realmente fiquei bastante feliz, né? Ambos têm 23 anos e terão o seu primeiro filho. Estamos falando, claro, de Marília Mendonça e o seu namorado, né? O recém-namorado. Quer dizer, eles assumiram recentemente, né? Foi dia 12, dias dos namorados acabaram assumindo essa relação. Uma relação que já vinha sendo aí badalada, né? Que já estava acontecendo. Mas eles resolveram assumir apenas dia 12 e agora, pouco tempo depois, foi anunciada a gravidez, né? Pra quem não sabe, o pai da criança se chama Morelo Rufi, como eu disse, de idade de apenas 23 anos. E também a cantor revelação da música sertaneja, né? E o mesmo está aí trilhando um caminho cada vez melhor para brilhar ainda mais em sua carreira. Mas a notícia que trazemos aqui pra vocês é a seguinte. De acordo com o blog do Léo Dias, Marília Mendonça descobriu a gestação na última quarta-feira, portanto dia 19. Mas até esse momento, né? Ela só tinha revelado para sua mãe. Eu descobri ontem, quarta-feira, só falei para minha mãe. Nem meu empresário sabe. Léo, por favor, não publique agora. Espere alguns dias. Exatamente. A cantora não queria de forma alguma que fosse publicada essa informação aí no meio da semana. Mas acabou aí que foi se espalhando os boatos, né? E hoje a informação foi confirmada. De acordo também com o Léo Dias, Marília queria esperar para dar essa informação para poder antes fazer o primeiro exame médico para constatar o estado da sua gestação. Estava tudo bem e tudo mais. E isso só iria acontecer entre a próxima terça e quarta-feira, é, galera. Mas acabou aí, como eu disse, vazando a informação e não teve jeito, né? Agora todos sabemos. Esse mundo de fofoca não tem jeito, né? Daqui e dali a gente espreme um pouquinho, espreme um pouquinho dali e acaba, puf, saindo alguma coisa. Realmente é muito difícil esconder. Pensa bem, no dia a dia com seus amigos, na sua vida ali social, nas suas redes sociais, já é difícil manter alguma coisa em segredo. Imagina para os famosos, hein? Vocês acham que é fácil? Comenta aqui e eu repito, desde já, muita felicidade aí ao casal, que tudo corra bem. E vocês aproveitem também, deixem a sua mensagem para Marília Mendonça.